Prato, eu queria que você comentasse um pouco pra gente qual é o status do cybercrime hoje no Brasil. A gente saiu de um painel aqui falando de segurança e a gente quer entender um pouco com o que o mercado brasileiro está lidando hoje. Excelente pergunta. O mercado brasileiro, não só o brasileiro, mas o mercado mundial, está lidando hoje com uma realidade muito complexa, em virtude principalmente das conexões, das interações que a tecnologia traz, permite. A gente sabe há bastante tempo que nenhum negócio hoje sobrevive sem tecnologia. Hoje, muito mais, dada a digitalização, você já deve ter ouvido falar da transformação digital. Dada a digitalização, todo mundo fala com todo mundo hoje em termos de tecnologia. Então, essa superfície de exposição aumenta bastante, dada essas comunicações. E a gente vive num mundo muito complexo nesse aspecto. Nós temos a absoluta certeza de que tudo numa organização muda a todo momento. E isso torna ainda mais complexa essa realidade. O que exige que os profissionais de segurança, não só os profissionais de segurança, mas todos os entes da organização, todos os elementos que acompanham uma organização, estejam muito preocupados hoje com a questão do cyber. É uma realidade, as ameaças são uma realidade. Nós não temos ingerência sobre o momento da ameaça. E isso também nos faz refletir a todo momento, sobretudo aquilo que nós estamos criando, conectando, fazendo nas organizações, tem uma preocupação, tem o raciocínio de segurança incutido. E as empresas estão seguindo esse caminho? Estão se preocupando com isso? Estão se preparando adequadamente? Nem todas as empresas. É indiscutível que hoje o tema cyber toca cada vez mais toda a população. Cada vez se torna mais curriqueiro esse tema para nós, o tema cyber. Mas nem toda preocupação está consciente, está cuidando para que o incidente não aconteça. A bem da verdade, nós não temos, de novo, ingerência sobre a ameaça, nós não podemos controlar quando os incidentes vão acontecer. Mas nós podemos evitar tratando do básico, tratando daquilo que é essencial para se ter uma boa higiene de cibersegurança, cuidando da conscientização dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, para que não caiam nas armadilhas ao longo do caminho, ao longo da operação, ao longo das atividades laborais. E é lamentável que nem toda organização tem essa preocupação hoje em dia. Algumas ainda devem, ainda precisam refletir um pouco sobre o que tem praticado em termos de segurança. Quando a gente fala nessa preparação, o que ela prevê? Se tem um guia, existem já melhores práticas a serem seguidas para isso? Não é necessário reinventar roda. Eu não preciso criar esse cabedal, esse conjunto de conhecimento. Tal como foi falado pelo Paulo Martins na apresentação, existe o NIST. O NIST é um excelente norte, um excelente arcabouço, onde nós podemos contar com meios para estabelecer segurança, para fazer cibersegurança nas organizações. Então, hoje existem inúmeros frameworks, inúmeros modelos que nós podemos seguir para empresas de diferentes tamanhos, diferentes tipos de operação, porte, para fazer cibersegurança. Tá, João. E as empresas têm feito isso? Eu queria que você desse alguns exemplos, se for possível, né? Óbvio, sem citar clientes e tal, mas de ciberataques com os quais vocês lidaram e no que resultou isso. Bom, nós temos diversos exemplos ao longo do dia a dia, ao longo das nossas tratativas. Mas eu posso lhe afirmar, também como foi falado na apresentação, que 80% dos ataques que nós lidamos no dia a dia reside em aspectos muito básicos, como, por exemplo, gestão de identidade. Obviamente, aqui eu estou generalizando, categorizando, o tempo não nos permite aqui entrar em detalhes, mas quase sempre nos ataques nós temos um elemento muito básico que foi relegado, que foi deixado de lado e foi explorado pelo meliante, por assim dizer. O exemplo que eu costumo usar, eu usava agora há pouco com os amigos aqui no evento, é o seguinte, o bandido quando procura uma casa para entrar e ele sacode o portão da casa, se o portão estiver encostado, trancado, ele não vai se aventurar naquela casa, mas se ele encontra uma casa do vizinho, com portão bambu, fácil de entrar, consegue acessar aquela casa, é naquela que ele vai atuar. No ciber não é diferente. A turma quer facilidade, obviamente a gente está falando aqui de um aspecto também geral, não é um alvo em específico, porque isso é outro tema, outra questão, mas o bandido quer facilidade, encontrando facilidade ele vai explorar esse ambiente.